O que eu estou Sentindo Já não importa Se as pessoas não dão Só eu sei Que você é tudo Tudo em minha vida Por favor, não Não duvide Desse sentimento Nem por um momento Eu já não sei O que fazer É desse tempo Solta a voz aí em casa E canta comigo, vem Só você sabe O jeito de me amar Eu me apaixonei Não dá pra ligar Procurei Não achei Outro alguém Igual Você Sou insegura E não vou negar Mas meu ciúme Eu vou controlar Mas eu tenho Não achei Outro alguém Igual Você É metalera Isso aqui é real Trinta anos Aqui tem história Tem que reju Escolforró É a turma da Escol por um alto Que prazer Que prazer estar com você Olhe em minha volta Não tenho resposta Pro que eu estou Tô sentindo muita emoção hoje Já não me importa Se as pessoas notam Só eu sei Você é tudo Você é tudo Em minha vida Por favor Não Não duvide Desse sentimento Nem por um momento Eu já não sei O que fazer Só você sabe O jeito De me amar Me apaixonei Não dá pra negar Procurei Não achei Não achei Outro alguém Igual Igual vocês Meus fãs Não tem Sou insegura Não vou negar Mas meu ciúme Pesando a batera Essa é a pegada Eu não achei Outro alguém Igual E não dá pra negar Procurei Procurei Não achei Não achei Outro alguém Igual você Igual você Você E pegou um beijo grande Agora é ela Isso aqui é real Você não sabe Me desfraçar É bom de prazer Você não sabe Você não sabe desfraçar Meus olhos Meus olhos Meus olhos sabem bem Deixar Deixa um beijo grande 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 Meu bom Dodô com a gente Gente que especial Reviver esse momento junto com vocês Eu vou te dar um beijo grande Eu vou te dar um beijo grande Eu vou te dar os céus e as estrelas e o ar Amor aconteceu E se esperar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Como é bom sentir prazer Danilo Lee Que cuidou de toda essa produção Respeita Lee É bom demais Beija Beija, me beija, me beija Beija, me beija Beija, me olhando, dá Beija, me olhando, dá Beija, me beija, me beija Beija, me beija Beija, me olhando, dá Mua, mua Esse beijo aqui vai pro sapadão Me beija Alotiane Liziston Wood Família WS Toma da Camarote Ei Vai, Água Raio Vai, Água Raio É rosto, viu? O que é que a gente vai reviver agora, Eric Binezes? Quer aquela lá? Composição sua Composição sua Gente Sem querer E acontece isso aqui, ó Foi você Que não soube entender O meu amor Hoje diz que ainda me ama Mas comigo não ficou Eu Puxa, Eric Binezes, vai Eita, que tempo bom, minha gente Ponto final Tudo acabou Foi você Foi você Que destruiu A paixão Me fez chorar Me fez chorar Foi você Pronto e feliz É difícil Mas comigo não Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou Eita, que tempo bom É É Puxa, viu? Puxa, viu? Em todos os shows Dessa hora Eu juro que pagou pra saber Eu juro que pagou pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Diz Amor Amor Canta comigo, vem Amor Amor Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você Meu amor Meu amor Eu amo você Minhas meninas Dá um óculos artístico Beijo grande Minha turma Big Farma Nazaré Na Nova Metró Que é a melhor Senhor Por onde você anda essa hora? Eu juro que pagou pra saber Meu Deus Meu Deus, eu mandei o meu amor Embora Diz Amor 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 Vocês são meus amores Amor 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 Meu amor Eu amo você Amor 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 Alô Franklin, da FD Agro Brasil Estou sentindo um aperto aqui no meu peito Saudade disso meu coração Obrigado Pensamentos roubam pra encontrar você Os meus olhos choram a dor de te querer Não tem Sei que a distância machuca demais Essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar essa maltrata É lindo você me amar E de me lembrar De me lembrar É lindo Você, meu, você me amar Não vou mais chorar E de me lembrar Sei que a distância machuca demais Essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou Nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar Isso é real Melhor tá aqui É assim, ó Sei que a distância machuca demais Essa angústia feroz que de mim também não sai É assim, ó Eu não vou viver Se eu perder você Meu coração Meu coração Não vai sobreviver É lindo Você me amar E de me lembrar De me lembrar De me lembrar É lindo Você me amar E de me lembrar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo Você me amar E de me lembrar De me lembrar É lindo É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Quem tá revivendo Quem tá emocionado Como a gente tá aqui Vendo esse momento lindo Galera da Leigolchões Hoje vai da Thales São da Leigolchões Eita Marita Estava satis Vem ter só em ser tua amiga Mas o que será O que aconteceu comigo Aonde foi que eu errei Mas isso me pergunto Se eu não entendi errado O grande amizade Como está Minha turma da Coia, Céu e Cases Olha que coisa linda Se for só isso Amor, Coia, Céu e Cases Assistência Quando toque o telefone Será você O que tiver fazido Eu paro de fazer E se fica muito tempo Sem me ligar Arranjo uma desculpa Pra te procurar O que tô fazendo Eu não consigo evitando Eu não consigo evitando Porque eu só vivo pensando em você É sem querer O léu não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar Imagina nós dois Às vezes vencer o sonho impossível Uma ilusão Será? Eu já pedi tanto em oração Eu já pedi tanto em oração Apaixonado que é tirado em sua atenção Coração apaixonado é bobo Sorriso teu Ele derrete todo Seu chão e seu olhar Seu falam A nossa vez vai se virar Mas quando a coisa aconteceu E foi dita Qualquer mínimo Tentando era a pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu gosto Tudo aqui no meu peito Tanto tempo Isso dá no seu jeito Tanto tempo Esperando uma chance Ele foi difícil Eu sei Que tô lá Mas eu não Consigo evitar Porque eu só vivo Pensando em você Olha agora Eu sem querer Você não sai da minha cabeça Mas Eu só vivo acordado Eu só vivo acordado Imagina nós dois Às vezes vencer o sonho impossível Uma ilusão Será? Eu já pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrir sempre eu te conquistar Seja feita a vontade de Deus Se ele quiser então Não importa quando, onde, como eu vou ter Teu coração Bora, faca da parteira Meu amigo Vanderlei, alumínio, luz do lar Minha turma da Big Farma, nossa arena, nova metrópole Alô, Franklin FD Agro Brasil Associação Essa aqui Foi bem no meu comecinho No forró real Quando eu passei do forró bill Pro real Os fãs todos estão esperando essa música Você me usou, me usou Você é uma tozinha Por outra me trocou Me enganou Eu tô desensinada Não sei por que em ti fui confiar De corpo inteiro a ti fui me entregar A gente faz loucura sem querer Mas é preciso errar para aprender Já não sou mais aquela boba Pra chorar, chorar, chorar Fico com as lembranças boas E o que passou não voltará Já não sou mais aquela boba Pra chorar, chorar, chorar E a borraia está nem no dia desse tempo E o que passou não voltará Mas não merecia Foi doordia Você me usou Me trocou Você me usou, me usou Você é muito boazinha Por outra me trocou Me enganou Eu tô decepcionada Você me usou, me usou Você é muito boazinha Por outra me trocou O Rogério Pio Nunca valeu nada Alô, Carlinha Viva beijos A cruz é o típico da comigo, meninas Não sei por que em ti fui confiar De corpo inteiro a ti fui me entregar A gente faz loucura sem querer Mas é preciso errar para aprender Já não sou mais aquela boba Pra chorar, chorar, chorar Fico com as lembranças boas E o que passou não voltará Já não sou mais aquela boba Pra chorar, chorar, chorar Fico com as lembranças boas Bora, meu dodô Mas não merecia Foi doordia Você me usou Me trocou Você me usou, me usou Você é muito boazinha Por outra me trocou Me enganou Arroz e piu Nunca valeu nada Só que é real Que lembra, senhor Mas não merecia Foi doordia Você me usou Me usou Você me usou, me usou Você é muito boazinha Por outra me trocou Me enganou Eu tô decepcionada Você me usou, me usou Você é muito boazinha Por outra me trocou Me enganou O Iago Arraes Nunca valeu nada Escol Forró A turma da Escol por Malt Gratidão de vocês na minha vida Obrigado, Escol Isso aqui é real É 30 anos Coisa boa, minha gente Tô emocionado demais Não sei o que eu tô falando Sem nem o que eu tô cantando A gente tá Numa emoção assim Contagiante Nesse lugar Com essa turma linda Ó Eu já quero agradecer Toda a família Bill Toda a turma que tá junto Nessa live linda Todos os apoiadores Todos os patrocinadores Toda a galera que faz parte Dessa equipe Porque a gente tá fazendo live Mas a gente tá se reinventando Não é nada fácil E eu já quero aproveitar E convidar vocês Pra assistir minha live Que é de hoje A oito dias Próxima sexta Dia sete Vai ser minha live Minha história Vai tá o Talesplay Nenê Fernandinho Suzy Andrezinho Filipão E Romy Mata E Romy Mata Vai tá essa turma toda Que faz parte da minha história Se inscreve no meu canal Youtube.com Barra Laninha Show E segue no Instagram Laninha Show Arroba Laninha Show E aí a gente vai fazer Essa live muito especial Hoje a gente tá revivendo Grandes momentos Dessa época linda E dia sete A gente vai tá junto de novo Mas eu vou chamar ela Pra cantar comigo A minha saideira Porque essa música aqui Nunca pode faltar no meu show Aí quando eu digo assim Tia E aí E aí Tia Que a nossa amizade seja eterna Que prazer estar aqui com vocês Nossa amizade é eterna Desde 2006 A Nenê Foi uma grande responsável Pra que eu Pra que eu entrasse no forró real Ela infernizou a vida de todo mundo Essa menina tem que entrar na banda Essa menina canta muito E ela conseguiu A gente morou junto A gente dividiu muita coisa A gente Era não A gente sempre foi muito parceira A gente chorou A gente riu A gente chorou A gente sorriu Conquistamos Aprendemos Estamos aqui Revivendo esse momento lindo E pra vocês que amam Essa música aqui com a gente Você vai reviver A periquita É E as periquita do Brasil Camarote show O Atila Diego Wesley safadão Wesley Um cheiro pra tudo Ô Atila Qualquer dia eu venho aí Viu? Pra ir lá na sua casa Pra gente relembrar aqueles tempos Que a gente era amigos Que a gente tomava leite Que teu pai trazia lá da fazenda E fez já maduro Tá bom? E eu ia com você Você lembra, né? Por tanto que a neném ia Ela me levava Simbora Simbora real Vem Tia Ei Vai, vai Vai, vai, vai Isso aqui é real Vai, Tia Minha periquita A mãe do tempo Ela tá doida pra dar Ela que ela passou Pelo meu quintal Não grito Mãe do amor De querida namorada Acho que tá querendo A tia periquita Que há muito tempo Tá doida pra dar Já passou duas semanas A rapariga sumiu Quem? Eu não ouvi o grito dela por aqui E se não falar Não é real Não é real Isso é real A mãe do tempo E não dá uma boa dica Passou duas semanas A rapariga sumiu Eu não ouvi o grito dela Acho que tá querendo A neném periquita E há muito tempo Você vai dar pra quem? Vou dar minha periquita Pro Wesley Safadão Eita Safadão Sobrevoar com o Pag Eu não vou dar Pro Atila Ele vai metralhar Minha periquita Eu vou dar minha periquita Pro Marido Sobrevoar com o Águia Eu não vou dar Pro Rogério Pio Ele pode metralhar Minha periquita Eu falei Desce, desce, periquete E desce, e desce Bora descer pra ver se a gente sobe E desce, e desce, e desce Ai, 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 ai A periquita Isso aqui é real A periquita Dami Lulí Isso aqui é nossa cara A periquita A tia periquita O Marquia passou pelo meu quintal E muito forte, querendo Cadê essa mira, hein? E tá querendo comer Minha periquita O Fabinho do Quixadão Uma águia passou pelo meu quintal Grito muito forte, querendo namorar A chuk tá querendo A tia periquita E muito tempo tá doida pra dar Já passou duas semanas A rapariga soubeu Eu não ouvi, irmão O que que eu passo A periquita Há muito tempo que ela dá uma voadinha E já passou duas semanas Essa águia soubeu Eu não ouvi o grito dela por aqui O chuk tá querendo A tia periquita Há muito tempo não dá uma voadinha Vou dar minha periquita pra quem é o safadão Sobrevoar com o máguia Eu não vou dar pro firmo Ele pode metralhar minha periquita Eu vou dar minha periquita Te dotou Cê quer ou te dotou? Eu não vou dar pro Eric Menezes Ele pode metralhar minha periquita Eu falei Desce, desce, periquete Desce, desce, periquete Desce, ô bicha gostosa Desce, bora Fabinho do Quixadão Eu não vou dar pro rio Eu não vou dar pro rio E desce, e desce E tia E vai Do chão, do chão A bicha é gostosa Cês tão pensando que O tempo não passa pra ela não Cadê a Janaína? Cadê a menina Gil, hein? Daqui a pouquinho Vai E vai, vai Vai, 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 vai Isso aqui é real Bora de novo Quem vai querer? A minha piriquita A piriquita A piriquita Quem vai querer? Quem vai querer? A minha piriquita Mercurio Quem vai querer? A piriquita A minha piriquita O mar que a passou pelo meu quintal E muito forte querendo namorar E tá querendo comer a piriquita A minha piriquita A minha piriquita O mar que a passou pelo meu quintal E muito forte querendo namorar Acho que tá querendo comer a piriquita Bora, Julio! Oi, galega! Já passando uma semaninha cego assumindo A piriquita O que é que eu faço? A piriquita A mãe dá tempo que não dá Já passando uma semaninha cego assumindo Eu vou dar minha piriquita Pro Fernandinho O que é, Fernandinho? Sobrego É melhor Eu não vou dar pro Eric Meneza Você pode me atalhar Eu vou dar minha piriquita Pro Danilo Lê A salve é boa como o águia Eu não vou dar pro Iago Arraes Ele vai A dancinha vai Eu falei Desce Ó a mão, ó a mão, ó E desce, e desce E piriquita Desce Né, 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 Né Né, Né Isso aqui é real Tá o vivo Eu tô igual Lia, Felipe Vai Vai, mandou o câmera Vai, 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 vai Não é do chute, vai, Skol Skol porró Só quem gostou faz barulho E vai chegando mais uma piriquita Mais uma piriquita Mais uma piriquita E vai chegando mais uma piriquita A piriquita Manu Castro E vai chegando a Manu piriquita A piriquita A piriquita E bariquita Tá aí, Manu Agora vai pra mim Mostrei pra que veio